E aí, futuro servidor, vamos para mais um bloco das nossas aulas de noções de administração pública. E nossa aula de hoje é sobre princípios da administração pública. Essa aula nós já vimos também em direito administrativo. Então aqui eu vou fazer um resumão dela, tá, a respeito dos princípios. Se você ainda tem dificuldade nos princípios, eu aconselho você ir assistindo a nossa aula lá na matéria de direito administrativo, princípios administrativos, tá bom? Que lá você vai ver detalhadamente essa aula. Aqui é só para você ter um flash e lembrar desse conteúdo. Vamos aqui comigo no slide. Então os princípios da administração pública tem os expressos e os implícitos. Os expressos é porque o nome consta no texto constitucional. Os implícitos não constam de forma taxativa no texto constitucional, mas estão embutidos ali. E constam em outros ordenamentos jurídicos dentro da área do direito administrativo. Quais são os princípios expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade, eu só posso fazer o que está em lei. Eu só posso, eu, administração público, fazer o que a lei me permite. Então, eu não tenho autonomia de vontade. Sendo que dentro do direito público, o administrador não tem autonomia de vontade. Mas, para um particular, ele tem autonomia de vontade. Porque eu, administrador público, só posso fazer o que a lei me permite. Já o particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Então, essa é a principal diferença. Impessoalidade, impessoalidade, eu não posso agir de forma pessoal. Eu não posso agir levando em consideração os meus interesses particulares. Eu sempre tenho que agir tentando buscar o interesse público. Nesse caso aí, eu tenho que tratar todo mundo de forma igual. Eu tenho que evitar promoção pessoal e sempre buscar atender o interesse público. São as três vertentes da impessoalidade. Moralidade, é eu agir com ética, com probidade, com lealdade, com honestidade. Todas essas palavrinhas sempre vão estar ligadas à moralidade. Publicidade, é eu dar a devida informação para a sociedade. Lembrando que a publicidade, existem exceções, né? Existem casos que eu não vou dar publicidade. Um exemplo, casos em que aquela informação vai dar risco à segurança nacional. Sendo assim, essa informação eu não dou publicidade. Existem exceções a esse princípio da publicidade. Eficiência. Eficiência é eu sempre agir buscando a melhor forma de administrar a máquina pública. De administrar os recursos públicos. É eu sempre buscar o melhor custo-benefício nas minhas atividades, nas minhas compras. É um princípio que ele veio para a Constituição devido ao nosso modelo gerencialista, né? O modelo gerencial. A nova gestão pública que foi aplicada em 95. Já os princípios implícitos. Eu tenho presunção de legitimidade, onde eu digo para a sociedade, olha, eu, administração pública, todos os meus atos se presumem legítimos, se presumem verdadeiros. Ou seja, se você recebeu uma multa na sua casa, mas essa multa não é sua, até você provar o contrário, aquela multa, ela é sua, sim. Ela que vai estar indo para você no seu nomezinho. Porque aquele ato administrativo da administração tem presunção de legitimidade. Ele é considerado verdadeiro até que prove ao contrário. Razoabilidade e proporcionalidade. Muitas vezes estão relacionados, né? Onde eu falo o seguinte, olha, administrador público, você tem que agir de maneira a adequar os seus meios com os fins. Ou seja, o que você faz para chegar no seu objetivo tem que ser uma coisa adequada. Eu não posso agir sem razoabilidade. Eu tenho que evitar excessos. Eu tenho que agir com proporcionalidade. Exemplo, você está estudando para concurso. Seu objetivo, então, é ser aprovado, é conseguir sua aprovação. Só que, para você ter razoabilidade nisso, você tem que adequar os seus meios com seus fins. Seus fins é ser aprovado. Para você ter razoabilidade, você tem que estar estudando para conseguir isso. Aí eu falo, tem razoabilidade. Agora, se você falar, eu quero ser aprovado em concurso, está estudando? Não. Você não está tendo razoabilidade. Então, é sempre essa adequação entre os meios e os fins. É sempre eu agir sem excesso. Indisponibilidade do interesse público. O interesse público, ele não está disponível para o gestor. O interesse público, ele sempre vai ter que ser o objetivo. Por isso que ele não está disponível. Ele é indisponível. Você sempre, na sua ação, agente público, vai ter que atuar buscando o interesse público. Você é o mero gestor da coisa pública. Então, o interesse público nunca vai poder ser jogado para o canto. Sempre nas minhas ações, o meu objetivo é cumprir o interesse público. Motivação. Motivação aqui, como princípio da administração pública, nada mais é de que eu tenho que fundamentar os meus atos. Poxa, eu não tenho que cumprir a lei? Eu não tenho que cumprir o princípio da legalidade? Tudo que eu faço não tem que estar pautado em lei? Sendo assim, tudo que eu faço eu consigo fundamentar. Eu consigo fazer a fundamentação e falar, olha, eu tomei essa ação aqui porque a lei tal, artigo tal, parágrafo tal, diz que eu tinha que fazer desse jeito. Isso é motivar, é eu expor os motivos pelo qual eu estou realizando o devido ato. Continuidade do interesse público, continuidade do serviço público, na verdade. Aí é quando eu tenho sempre que dar continuidade. O serviço público não pode parar. O serviço público sempre tem que continuar. Só que existe exceção. Exemplo, ainda há de imprensa, em caso de urgência, em caso de aviso prévio eu posso interromper o serviço público, sim. Especialidade. Especialidade é o princípio que diz o seguinte, olha, quanto mais especialista você for em realizar uma atividade, com mais eficiência você vai fazer ela. Poxa, se eu tenho um professor para dar aula de direito constitucional, um professor para dar aula de direito administrativo, outro para dar aula de informática, eu estou mostrando que aquele professor é especialista naquela matéria. Agora, se eu tenho um professor para dar aula de todas as matérias, será que ele é especialista? Será que ele vai conseguir dar a melhor aula em todas as matérias? Provavelmente não, porque aí eu não tenho essa questão da especialidade. Especialista é aquilo que eu faço sempre. E se eu faço aquilo sempre, eu vou aprender a fazer da melhor forma possível. Esse princípio é o que permite a administração pública se descentralizar. É o que permite a criação de uma autarquia para cuidar especificadamente de um assunto. exemplo, o INSS foi criado para cuidar só de uma tarefa, que é a Seguridade Social. Então, eu entendo que o INSS vai realizar aquilo, ou tentar realizar da melhor forma possível, já que ele não tem que cuidar de várias atividades, você só cuida de uma atividade. princípio da supremacia do interesse público, né? A supremacia do interesse público é que o interesse público está acima do interesse particular, do interesse privado. A administração pública está acima, o seu interesse está aqui embaixo. E por que isso? Porque a administração pública, ela tem supremacia devido, ela sempre está olhando para o interesse da coletividade. Então, se você tem uma casa linda e maravilhosa, mas a administração fala que tem que tirar, desapropriar você daquela casa, porque ela precisa largar a rua, ela vai desapropriar você. Ah, não, mas a casa é minha, eu comprei, foi meu sonho, eu reformei ela, coloquei porcelanato, fiz tudo lindo e maravilhoso. Mas se a administração alegar que a desapropriação da sua casa é porque vai facilitar o trânsito, o trajeto naquela rua ali, para atender o interesse da coletividade, você vai ser desapropriado. Claro que vai ter que pagar uma indenização justa e prévia, né? Só que, depois de uma briga judicial, pode até acontecer, ou a administração pública alegando o interesse da coletividade, provavelmente vai vencer e você vai ter que sair da sua casa, devido à supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Auto-tutela, a administração pública se controla. Auto é eu mesmo, tutela é controle, então eu mesmo me controlo. Eu não preciso que ninguém chegue para mim e fale, ó, faça isso, faça aquilo. Não, eu mesmo já me controlo. E aí vem duas palavrinhas chaves, né? Auto-tutela, a administração pode revogar ou anular seus atos administrativos. Quando eu falo revogar, é porque o ato é legal, só que não é mais oportuno e conveniente para a administração pública. Então a administração pública fala assim, ó, isso atualmente já não é mais viável e anula o ato administrativo. Já a anulação é quando a administração pública comete uma ilegalidade nos seus atos. O ato praticado não está de acordo com a lei. Sendo assim, eu anulo. Então, anulação tem a ver com a ilegalidade, revogação tem a ver com o mérito administrativo, da oportunidade ou da conveniência. Segurança jurídica. O último princípio que é implícito é o da segurança jurídica. Ou seja, a palavra-chave é a interpretação, uma nova interpretação não pode ter efeitos retroativos para não prejudicar direitos adquiridos, né? Então toda vez que eu, o Estado, me permite realizar alguma atividade hoje e a partir de amanhã ele muda o entendimento dele, eu não posso ser prejudicado, porque esse novo entendimento não pode retroagir. Ele só pode agir daqui para frente, perfeito? Então aqui eu tenho o princípio da segurança jurídica. Para fim de prova, gente, eu acredito que esse conteúdo caia mais em direito administrativo de que próprio nas noções administrativas, perfeito? Mas o importante aqui é a gente ter esse resumo e volto a lembrar. Caso você ainda tenha dificuldade nesse conteúdo, a gente tem uma aula completa de princípios da administração pública dentro da matéria de direito administrativo, que já está até disponível para vocês essa disciplina. Perfeito? Então aqui a gente encerra esse tópico e na próxima aula a gente vai estar vendo um novo tópico do conteúdo de noções de administração pública. Até lá!